Oi, oi, gente! Você que gosta de mim, que me assiste, né? Você deve pensar assim, ah, deve ser mó legal sair com ela e tal, né? Não! Principalmente em primeiros encontros. Pois é, né? Ah, por quê? Porque você quer que o cara pague a conta pra você? Não, foda-se se ele vai pagar a conta ou não, entendeu? Aí você tá pensando que eu vou falar assim, ah, porque o cara tem que ser cavalheiro, porque o cara tem que abrir a porta, o cara não sei o que lá... Não, gente, também não é isso! É que hoje em dia com a internet fica complicado, né? Ah, tudo bem, querido? Não é culpa do cara, mas acontece, né? Tá lá comendo, pá! Aí tanto você quanto o cara fica lá com uma puta alface no dente. Por isso que, olha minha técnica no primeiro encontro, é o seguinte... Cara, coma do jeito mais escroto possível. Porque aí se tiver um segundo encontro, a pessoa gostou de você e não está com nojo. Ela tá tipo, ah, tudo bem, come meio feio, mas né? Fazer o quê? Então a minha dica é... Coma parecendo que você, caminhoneiro estivador mesmo, ainda nesse patamar assim de sujeira, quando a pessoa vira pro lado e daí você olha assim na orelha dela, tem aquela puta cera gigante. Mano, quanto tempo faz que você não vê um sabonete, um algodãozinho, um cotonete, um simples dedinho pra dar uma coçada e tirar essa bola laranja desse buraco que se chama de ouvido, mano? Agora, eu tenho um sério problema com coisas que não são culpa da pessoa. Por exemplo, rolou o climinha lá, daí... Aí vocês estão de mão dadazinha, bonitinho, caminhando, aí a pessoa tropeça. Já sinto aquela coisinha assim de vergonha alheia. Porque quando, tadinha, né? Você tá com a sua mãe, com a sua avó... Com a sua avó e sua mãe já tão velhinha, né? Você até espera que a pessoa vá tropeçar. Aí tropeça e ajuda, fica com pena, dá risada junto. Agora, quando é uma pessoa que você não tem intimidade, que você tá conhecendo... Tombo no primeiro encontro é chato. Fique com vergonha se você tropeçou no primeiro encontro e faça piada sobre isso pra você se sair por cima. Porque se você não se sair, só fizer tipo... Ai, nossa, daí a pessoa for falar... Ai, machucou... Ai, pronto, cagou, sério. Já deixei de sair com pessoas, porque elas tinham tropeçado no primeiro encontro. Mas é que também... Meu... O menino que eu saí uma vez, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, a gente tava descendo uma escada... Mano, ele rolou da escada, foi uma coisa. Absurdamente, catastrófica, desajeitada e vergonha alheia. Ele saiu assim, rolando. Depois ele foi descendo com a bunda, assim, degrau por degrau. E saiu, daí ele levantou todo sem graça. E eu tipo... Rir na cara dele. Fiz ele se sentir mal, porque eu realmente sou uma vaca. Ai, que puta, né? E você que tá achando que eu tô com o cabelo curto, trouxa. Ainda tô com o cabelo comprido. Eu só tava dentro da blusa, porque eu estava com ele dentro da blusa. Repito, gente, tudo que eu tô falando aqui no primeiro encontro é válido quando você não tem intimidade. Porque quando você tem intimidade, a pessoa dá uma puta de uma roncada no meio de uma risada, tropeça, cai ralando a bunda. Você fica, tipo... Nossa! Desse cinco se divertindo e dando risada juntos. Mas quando não tem, não vai estar podendo fazer, tá bom, querido? Você se cuida aí. E daí a pessoa tá lá... Dô risada porque ele roncou. Ou eu finjo que eu não ouvi. Ronco também pra ele se sentir mais em família e tal. Enfim. Outra coisa. Tem uma coisa chamada desilusão ortográfica amorosa. Que é quando você está afim de uma pessoa e antes do primeiro encontro vocês estão lá acertandinho com a pessoa. Tá nas redes sociais, por mensagem, Whatsapp, Facebook, Twitter, DM, o caralho, a quatro. E aí a pessoa fala alguma coisa errada. Sabe, gente que escreve com certeza junto. Tipo, com certeza. Em vez de com certeza. Sabe? Não vou estar querendo que esse seja o pai dos meus filhos, não. Não vou estar gostando disso, não. Mas o problema é quando é pessoalmente. Você tá lá no jantar, toda gata, maravilhosa, passou uma puta maquiagem. Tá com a cara toda rebocada, né? Fingindo que você não fede no sovaco quando você faz academia. Comendo e tal, conversando, nananã. Ai meu Deus, será que ele é bacana, gente boa? Será que ele... Será que ele é bacana, gente boa? Aí o cara pega e solta um. Ah mano, seja menos nervosa. Querido, oi? Seja menos é tipo... Morre porque você não vai fazer falta pro mundo, seu... Tudo bem, você não precisa saber todas as palavras do mundo. É bonitinho quando você se confunde, quando você já tá afim da pessoa. A pessoa fala uma merda lá, você é tipo... Ai que fofo, que burro. Outra coisa que eu fico mega frustrada é quando no meio do papo eu descubro que o cara não gosta de cachorros. Eu já falo, hum... Preciso dar uma bela de uma cagada, tchau, beijo, querido. Porque pra mim não gosta de cachorro, não é uma pessoa confiável. Aí tem uma outra história que é muito minha, gente. Talvez ninguém que esteja assistindo esse vídeo vai entender do que eu tô falando. Que é conhecida como cara de beijo. Quando você vai beijar a pessoa, sempre rola aquele negócio, né? Tipo, ai... Ai, para! Aí você vai se aproximando, daí tá começando a rolar o clima, daí a pessoa vai te olhando, daí você vai olhando pra pessoa, você vai flertando, daí você... Aí rola a cara de beijo. A cara de beijo nada mais é do que... Pensa comigo. Quando duas pessoas estão para se beijar, as duas não fecham os olhos no exato momento que uma fecha. Então, alguém vai fechar o olho por último e esse alguém pode ser você. E aí você vai ter uma última imagem da pessoa que vai ser mais ou menos assim. E daí eu começo a rir. O cara fica tipo... Desculpa por estragar, provavelmente, os seus primeiros encontros daqui pra frente. Porque agora você vai ficar reparando na cara da pessoa. Isso se a pessoa que você for pegar não tiver assistido esse vídeo aqui também. Daí as duas vão ficar tipo... Presta atenção na cara de beijando o outro, nenhum vai fechar o olho e decisão de se beijar quando vocês estão tipo... Pra mim, outro pré-requisito pra saber se eu vou dar certo com a pessoa ou não é arroto. Ai, a Kéfera não gosta de caras que arrotem. Pelo contrário, eu não gosto de caras que não gostem que eu arrote. Você acabou de tomar um copo gigante de refrigerante, daí você precisa... Soltar aquele segundo espírito que tá dentro de você. E aí o cara tipo... Ai, nossa, que porca, não acredito que você arrota. Por exemplo, quando eu conheci o meu namorado, tomei um puta copo gigante, assim, com pizza. Talvez tenha tomado dois copos, talvez três. Tá bom, gente, foram seis copos de refrigerante e cinco pedaços de pizza. Porque, desculpa, não é uma regra que meninas têm que comer pouco. Por exemplo, eu como pra caralho. E aí, resumindo, eu precisava eliminar aquela Kéfera em forma de gases que tava em mim. E eu dei um arroto maravilhosamente alto, lindo. E aí meu namorado, que hoje em dia é meu namorado, pegou e falou... Caralho, mano, que foda, você arrota. E eu pedi ele em casamento, falei, meu Deus, me beija. O último fator é uma coisa, assim, um tanto quanto vergonhosa, que talvez vocês tenham uma imagem muito errada de mim. Peidar, gente. Pois é. Não basta ela arrotar, ela peida também, produção. Sim! Não, calma, eu vou explicar. A história é o seguinte. Por exemplo, você tá lá no carro, daí o cara tá dirigindo e você tá do lado. Se vocês acabaram de sair de um jantar, concorda comigo que às vezes o seu estômago, ele quer te fuder, ele é traiçoeiro com você. Quero que você solte um belo de um peido agora. E você fica naquela coisa, assim, com o perdão da expressão, mas você fica naquela coisa, tipo assim, fechando o cu, liberando, fechando o cu, liberando, fechando o cu, liberando. Que você fica, tipo, vou peidar ou não vou peidar? Vou peidar ou não vou peidar? Sem feder. Ai, meu Deus, a janela tá aberta? Tô com o cara aqui do lado. Puta que pariu. Peido ou não peido? Você fica nesse dilema. Você aí, mulher de cata, tá dando risada na minha cara, mas você também já esteve nessa situação que eu tô. E você aí, garoto, também já teve que eu sei, tá bom? Porque todo mundo já esteve. E aí acontece a chamada catástrofe do abrir meu cu sem querer na hora que não devia. Teu estômago, teu intestino, no primeiro encontro eles querem te fuder. Eles querem que você morra seca, solteira, cheia de pum dentro de você. Você peida porque você não é a Sandy, minha querida. Porque você é uma mulher e mulher também tem esses negócios que todo mundo tem, por incrível que pareça. Sim, uma revelação fatídica. Que é essa palavra bonita, né? Fica aquele cheiro de peido no ar. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, mas você sabe que foi, mas não fala pro cara. O cara pega, repara, que tá um puta cheiro de urubu morto. Só que ele nunca vai deduzir que foi você que peidou no primeiro encontro, minha querida. Nunca vai deduzir. Concorda com ele. Você fala, ai, nossa, credo, que cheiro horrível meu. Vamos abrir a janela, ó. E aí você finge que você é uma querida que não tem defeitos e nunca fede, nunca, nunca fede. Você nunca fede. Pensa isso no seu primeiro encontro. Depois, quando você estiver namorando, né? Daí você fala, lembra aquele primeiro encontro que tinha aquele puta futuro no carro? Era eu! História verídica, gente. Pois é, né? Olha só. Ai, meu Deus, qual a imagem que vocês têm de mim, né? Eu fico pensando. Acontece, tá? Outra coisa muito constrangedora que mostra que vocês talvez não tenham nada a ver. É quando você sai e daí vocês ficam sem assunto, sabe? Fica aquele puta vácuo, assim. Aquele espaçamento, aquela ausência de som por um longo período, que geralmente estão três segundos, mas que na sua cabeça parece uma eternidade. Quando você é muito inteligente, você mostra que você é inteligente, mas mostra só um pouquinho, assim, porque a menos que a menina seja uma Maria CDF, ela vai ficar tipo, puta que pariu, quero falar com esse cara sobre UFC, ele só quer falar sobre biologia e anatomia humana. Chato. Entupa tudo quanto é buraco seu de muito perfume. Pessoas cheirosas têm chances maiores de darem certo na vida e com pessoas. Quando a pessoa é cheirosa, você fica tipo... Sabe aquela teoria de que tem coisas que eu não precisava falar? Beijo, tchau! Até semana que vem, tá bom? Cuida aí com tudo que eu falei, boa sorte. Se você não é esquisito quanto eu no primeiro encontro, seja feliz e continua não sendo esquisito, porque a vida é mais e Deus também. É com mais uma belíssima frase estilo Marília e Gabriela que eu encerro esse vídeo, tá bom? Beijo da Catherine.